o salve rapaziada tô aqui no centro de são francisco apontei golden gate ali ó eu vim de busão a 292 eu vou ter que voltar e pegar ele aqui ó já até sei vou ficar esperto para pegar ele aqui de volta vou ir ali filmar a ponte ali a ponta em golden gate bem no centro de são francisco ó que bonita em vou andar aqui um pouquinho que boa gravação tem que atravessar a rua ali na frente a ponta na frente pra a ponta na frente vamos voltar olha isso a ponta da ponta vamos olha Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima.